Vai lá, vai lá pro Luiz lá, vai marcar, vai marcar Marca o Paulinho fica na frente dele Ó, descantei ele Vai Léo, tá só um aqui, só um, só um Dá só um aqui! Vai Léo! Vai Léo! Vai Léo, passa Léo! Passa Eduardo, dá nas costas lá na frente Lá, vai, vai na frente Só pedi pra pôr a bola na frente Joga no meio dos bolos não, amor Se fazer o que der errado, eu vou tirar Paulinho, chuta forte, hein! Você já saiu no primeiro tempo, se ele quer correr vai ter que sair Ei Léo! É Tadu! Boa! É mesmo a bola A falta é levantar mesmo, ele jogar a bola bater fora na bola, não batendo só pra trás Aí Cláudia, passa, passa ali Vai Léo, vai Léo Vai, 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 vai Vai, vai, vai parar não Olha aqui, está tudo parado aqui, né? Ô Léo, você é meio, Léo Ô Gustavo, se não correr, eu vou ter que tirar, porque você é o mais forte aí, Gustavo Você é doido, eu bati uma bola ali que eu... A vontade, você está de jogar aí Vamos, Léo, marca alguém, Léo Vai, você Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não É o topo Isso aí, ó Paulinho, marca o Mateus Olha o Léo, Cadu, rápido Paulinho, cola no 9 Mateus, seu cadastro está desamarrado Paulinho! Pau! Pau no nove! Mateus Leitão! Seu cadastro! Paulinho, está adiantando, você está na frente Na sua Vai Mateus Leitão, vamos lá Zé Luiz Zé Luiz Zé Luiz Faz o gol Ô Cadu, faz o gol Cadu Ô gente! Eu estou apertando meus dois dedos Zé Luiz 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 Neves Zé Luiz Ah, vai pra aí que você não vai jogar bola Tá vendo os outros mortos lá A gente quer ficar do mesmo jeito lá, né? Já tá dois Não dá quanto bater na bola Não tem força na perna Vamos, raça! Não quer correr Raça, gente! É maior! Entra aqui Tira, tira, Patrick Vai, vai, vai Tira, Patrick Tira, Patrick Acredita aí